Ministro, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem neste final de semana que mostra que um amigo muito próximo do senhor, o publicitário, ele ficou sócio de uma agência que atende contas do governo e ele ficou sócio pós início do governo Lula. Queria saber do senhor se há conflito de interesse, se o senhor vê algum tipo de conflito e se não valeria levar o caso para a Comissão de Ética Pública avaliar também. Descolhe, veja bem, nós temos hoje cerca de 30 agências que prestam serviço para o governo. Muitas delas eu me relaciono diretamente, com outras não, tem seis ou sete que trabalham diretamente na SECOM e, de fato, eu conheço o Juliano há mais de 25 anos, foi meu contemporâneo na época do movimento estantil, como tem várias outras pessoas que trabalham em agências que eu conheço, muitas pessoas, em diferentes agências, que foram meus contemporâneos, que foram meus colegas de partido e assim por diante. O Juliano trabalha junto com esta agência há mais de 20 anos. A primeira campanha que eles fizeram juntos foi a campanha do Antônio Brito contra o Tarso há 20 anos atrás do Rio Grande do Sul. Ele ficou sócio agora, né? Essas licitações, todas elas ocorreram no governo anterior e eu não tenho qualquer possibilidade de interferência ou sei quem são os sócios, quem participa da agência A, da agência B. Isso não me desrespeita, não me desrespeita o governo, não me desrespeita a SECOM, né? Então, não há nada de irregularidade nesse episódio. Mas é muito comum nessa área essa tentativa de aproximação por meio de amigos, para fazer ali uma boa relação, para eventualidade de quando esses contratos forem ser renovados, para obter contratos em outras pastas. O senhor acredita que a convite para ele se tornar sócio pode ter tido esse objetivo? Eu acredito que não, Vera, porque, como eu já disse, ele trabalha junto com essa empresa há 20 anos, como é que era a relação profissional antes, como é que não era, nunca tomei conhecimento em algo que não me desrespeito. Assim como outras agências também, né? Tem pessoas que fazem a relação conosco, imagino eu, que procuram profissionais que não tinham muita identificação com o governo anterior, que têm uma posição mais progressista e só observam diariamente nas pessoas que buscam algum tipo de relacionamento conosco. Agora, repito, não há qualquer possibilidade de que isso possa interferir na maneira como nós trabalhamos, com transparência, né? Eu refuto qualquer possibilidade de que exista alguma irregularidade ou qualquer envolvimento da SECOM ou de qualquer um de nós, em atitude que possa, de alguma forma, macular esse cuidado que a gente tem com o dinheiro público e com a transparência dentro do governo.